Olá, eu sou a Suzy do Styli, no quadro de hoje eu convidei a Natália, ela está no perfil de consumidora de plus size, então vou fazer um bate-papo assim como vocês já viram né, que entrevistamos a Ana Maria Mendes há umas duas semanas atrás, esse vídeo já está no ar também, hoje quem vai compartilhar um pouco né, das suas experiências de compra né, do mercado plus size é a Natália, ela é muito amiga da Tina né, que vocês sabem que trabalha aqui no Styli e eu vou fazendo algumas perguntas para a gente descobrir e dar dica para você que trabalha com esse mercado, que tem o foco né, da sua confecção da sua marca no mercado plus size, para você conseguir abrir os seus horizontes e tirar muitos preconceitos que eu percebi que ainda existem sobre o público né, as mulheres que consomem plus. Oi Nath, tudo bom? Oi, tudo bem. Obrigada por ter vindo, obrigada a você pelo convite. Eu queria que você desse assim uma introduçãozinha, fala para as pessoas assim, o que que você faz né, a sua profissão, se você puder assim, falar da sua idade também, fala um pouquinho sobre você. Tá bom, eu sou Natália, enfermeira, psiquiátrica e microempreendedora no ramo gastronômico. Eu tenho 34 anos, moro em São Paulo há 8 anos e sou gordinha desde sempre né, sempre aí lutando com essa coisa da tendência, da moda né, e da coisa do corpo. Eu queria assim que você prestasse atenção, porque durante o nosso bate-papo a gente vai colocar algumas fotos da Natália e o que eu defendo muito é assim, porque eu percebi que tem muitos donos de confecção plus, que quando a gente fala plus, ele já vem na cabeça assim, é pessoa, mulher mais velha e realmente muito gorda, de repente que não tem cintura né, não tem um corpo conforma né. E aí eu quero mostrar tanto com a Ana Maria, que a gente já entrevistou algumas semanas atrás, quanto com a Natália, é isso, você olha pra ela, ela não é aquela mulher que você olha e fala assim, meu Deus, ela tá muito gorda. Ela pode ser que esteja talvez um pouco acima do peso, mas ela é uma mulher alta né, é uma mulher que tem quadril, que tem busto, tem a cinturinha, tem colchão. Então assim, pra vocês tirarem assim da sua mente que as mulheres de plus, que elas não têm formas no corpo né, que elas não são jovens. É muito pelo contrário, vocês vão ver pelas fotos da Nat, Nossa, quando eu conheci eu falei, gente, é um mulherão né, é um mulherão, e que com certeza não vai conseguir vestir P e M, não é por conta nem dela ser assim gorda, não é, porque ela é grande, ela é super alta né, você mesma falou assim, mais pra frente a gente vai falar que às vezes ela compra roupa, que assim, era pra ser vestido e fica quase blusa nela, porque é tudo muito pequeno né. Exato, quando você fala né, de P e M, nem o G serve né, porque o G hoje em dia é muito pequeno, pros padrões né, dos corpos de hoje em dia assim né. E aí quando eu falo no começo gordinha, é porque eu sempre fui acima do padrão né, que é imposto né, e dessa luta constante que tem com esses padrões né, e que a gente na verdade hoje em dia não tem tanto mais essa coisa do corpo magro né, então hoje a gente já tá progredindo em relação a isso. Sim, e aí você até comentou agora né, porque você sempre, assim, você se nomeia gordinha porque você sempre esteve fora do padrão, que o padrão é realmente uma mulher assim, magrinha, miudinha, mas que a gente vê que não é com certeza a maioria das mulheres do Brasil, muito pelo contrário né. Exatamente, porque eu acho que assim, é imposto um padrão né, e desde que eu sou muito jovem, eu comecei a fazer dieta com 9 anos, porque eu já não fazia parte do padrão né. Muito cedo. Então, as minhas amiguinhas eram todas magrinhas e eu era a menina diferente, assim, um pouquinho mais cheinha. Então assim, é uma luta constante e não é uma luta constante só com a questão do corpo, do espelho né, é uma luta constante porque você quer tá na moda, você quer seguir a tendência, você quer tá bonita igual todo mundo, mas ao mesmo tempo você não consegue encontrar as roupas né. Eu venho percebendo uma mudança aí no mercado já né, eu já consigo hoje achar um decote que é algo que eu gosto muito, que antes eu não conseguia né, mas eu acho que ainda tem muita coisa pra melhorar né. E aí quando você comentou essa palavra, quando você falou a palavra padrão, eu lembro que há algumas semanas atrás, a Tina recebeu pelo nosso WhatsApp do Stylee, porque a gente lança dois workshops simultâneos né, então a gente nomeou, um é o workshop magras e o outro é o workshop plus, que seriam as gordinhas. E aí veio uma pessoa que nos acompanha tudo e falou assim, nossa, mas eu acho que não é legal você chamar esse workshop de magras com o nome magras, porque aí parece que você tá assim, desvalorizando, assim, falando mal das que são plus, porque uma é magra, era isso né Ti? É, como se fosse preconceito. Como se fosse preconceito. E aí ela até sugeriu, não, por que que você não coloca o de magras como padrão? E aí eu, a vida inteira fui magra, eu pensei, eu me coloquei no lugar de plus e eu pensei, gente, mas aí que eu acho que eu ia ficar mais ofendida ainda, porque se eu coloco o magras como padrão, já tá falando que todo mundo que não é magra é fora do padrão né, mas aí eu fiquei meio assim, aí eu até pensei em responder essa seguidora, mas eu acabei perdendo o time e não respondi, mas você, como consumidora, você se sentiria assim, ofendida, né, te incomodaria mais, se fosse um, algum produto lançado como, vamos supor, blusa pra magras e blusa plus, ou blusa padrão e blusa plus? É, eu acho que o padrão, ele colocaria a gente fora do padrão né, que é o que a gente, a maioria das meninas acima do peso, as plus size né, elas com certeza se sentem alguma vez na vida, se sentiram né, porque eu acho que hoje também a gente vai evoluindo muito em relação a isso né, porque hoje as mulheres estão muito mais assim empoderadas né, apesar do peso, você pode ser sexy, você pode ser quem você quiser né. Então eu acho que assim, já se sentiram, com certeza elas em algum momento da vida já se sentiram fora do padrão, e eu acho que isso é uma coisa que te tira do, como que eu posso dizer assim, ela, estar fora do padrão é não ser aceito né, então isso desde muito pequena eu ouço dos parentes mesmo, de tipo, ai precisa emagrecer, porque senão, você não vai conseguir isso, ou senão você não vai conseguir aquilo, então assim, coisas muito pautadas no peso, coisas que colocam a gente à mercê do nosso peso assim, eu acho que isso nos faz estar fora do padrão né, nos fazia, e hoje eu acho que a gente não quer estar fora do padrão mais, e eu acho que é isso, existe gente magra e existe gente gordinha né, e existe gente plus size né, que já tem o nome agora. Sim, o mais bonito né. Sim, e é isso, eu na verdade não ligo de falarem que eu sou gordinha, porque é isso. No caso desse material, o contrário do gordinha, é melhor falar magrinha do que falar padrão. Eu acho, eu acho, é o padrão, o padrão deixaria a gente num lugar mais, mais excluído assim. Aham, legal, é legal assim, não isso, mas legal que ela esclareceu, e a gente tem um ponto de vista de uma pessoa que realmente é consumidora né. Ô Nath, conta assim, você desde sempre, você foi vaidosa, desde sempre, desde que você se lembra por gente, você gostava de se arrumar, foi vaidosa? Desde criança, eu lembro que eu esperava ansiosa pelos meus aniversários, porque a minha avó, ela sempre me dava uma roupa, então assim, eu escolhia uma roupa, a roupa que eu quisesse, e ela me dava, ela mandava confeccionar, e desde muito pequenininha, todos os meus aniversários, eu tô com um vestidinho de lacinho, uma coisinha bem bonitinha, assim que a minha avó me dava, e eu amo roupa né, assim, eu acho que, é, a gente, não é que a gente, a gente não vai ser o que a gente tá usando, mas o que a gente usa, mostra muito da gente né. Sim, sim, são ferramentas pra compor quem você quer ser. Sim, exatamente, então assim, eu gosto muito, e desde sempre era uma paixão, assim, só que eu tinha muito problema com, eu tinha muita dificuldade na verdade né, porque eu gosto, eu tenho um estilo muito casual, muito despojado, jovem, e pra mim era muito difícil né, comprar essas roupas, porque eu comprava sempre um tamanho menor, e ficava naquelas de tipo, ai, eu vou emagrecer pra entrar nessa roupa. Então, ai, você vive refém de uma coisa que na verdade você não se assume né, e aí eu ficava nessa de querer emagrecer pra usar a roupa, enfim, e hoje eu acho que essa liberdade da gente conseguir comprar o que a gente realmente quer comprar né, que já existe no mercado alguma coisa, eu acho que isso facilita muito assim, e faz a gente se sentir incluída né, então eu acho que é um pouco isso assim, mas eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de me arrumar, de sair bonita, em alguns momentos eu tive um estilo né, que eu usava bastante salto, gostava de me arrumar mais, me produzir mais, hoje eu me produzo, mas eu tenho um estilo muito mais confortável, assim, prefiro usar um tênis, uma coisa baixa, e mesmo assim tá na moda. É, mas tá com decotão, tá com batom né, tá maquiada. Exato, exato. É, porque no dia que eu conheci, eu conheci a Nath no chá de, como é que chama, no chá de lingerie da Tina, e é isso, quando a pessoa gosta de se arrumar, a gente já bate o olho e vê que a pessoa gosta né, porque você vê nos detalhes e tudo, e aí quando eu comecei até essa ideia de chamar pessoas, duas pessoas me vieram na cabeça, que foi a Nath e foi a Ana mesmo né, porque vão conseguir falar esse lado assim, de pessoas que, que também não adianta chamar público plus size, que não gosta de comprar roupa né, se a mulher não liga, não vai ajudar em nada, você ir daí do outro lado, mas eu falei, nossa, a Nath tem cara de que sempre gostou de se arrumar e tudo né. Eu gosto bastante, gosto bastante. E conta pra gente, Nath, qual que é assim o seu estilo de roupa, você falou que é mais casual, despojado né, você gosta de cor, gosta de estampa, como é que é? Eu gosto de cor né, dá pra ver aqui, mas eu sou muito criativa assim, então eu consigo colocar uma roupa um pouco mais tradicional com tênis e jogar um sei lá, um kimono em cima e ficar um pouco mais despojada né, esse vestido mesmo é um vestido longo, que daria pra usar num casamento, mas que eu tô de tênis com kimono e tô mais descolada, mais casual assim, então eu acho que esse é meu estilo, eu gosto de ser jovem, então assim, eu não consigo sair pra comprar uma roupa plus size que seja, que tenha a cara de uma pessoa de 60 anos né, então eu quero, eu gosto de roupa da minha idade, de roupa de pessoas da minha idade assim né, eu gosto de estar na moda. E você gosta de estampa, transparência, tem alguma coisa que você não... Eu gosto muito, meu ponto forte é o decote né, que eu acho que me valoriza, eu me sinto muito bonita de decote, então assim, o decote é o que eu mais gosto hoje em dia né, já teve épocas que eu usava saia curta, que eu gostava de mostrar as pernas, mas hoje eu valorizo muito mais meu colo do que as pernas, que eu acho que a gente também tem que ter uma balancinha ali e dosar né, porque senão fica muito, um decotão com uma saia curta não fica legal. Eu acho que toda mulher passa por fases, a mulher que gosta de se arrumar tem aquela fase que realmente gosta de coisa mais curta, depois vai pra, de repente, coisa mais justa, ou decote, a gente vai mudando também né. Exatamente, mas eu gosto, eu gosto de transparência, eu uso também estampa, eu acho que assim, tem que ter a ver comigo né, lógico, e aí, mas eu tenho estampas, eu gosto muito de estampa geométrica, gosto muito, são as minhas preferidas. E aí, eu tenho algumas peças geométricas, tenho algumas peças que são estampadas na parte de baixo também, assim né, uma saia estampada, com uma blusa mais de uma cor só, e eu gosto, eu acho que assim, hoje eu não tenho uma coisa que eu não use, sabe? Eu não gosto muito, para mim, de decote redondo, decote redondo eu acho que não me favorece em nada, eu não fico bonita de decote redondo, mas assim, o decote também eu uso pra sair, né, pra uma coisa mais casual, pro trabalho já não dá pra usar, então assim, eu tenho roupas decotadas, mas tenho roupas também que não tem decote, mas que talvez tenha um decotinho ver que é algo que me valoriza, e assim, a gente vai montando um guarda-roupa que seja mais eclético, criativo, e que dê tanto pra usar numa noite, com salto, como usar com tênis, que é o que eu valorizo hoje, né, então eu acho que eu vou fazendo uma montagem nesse sentido. E como é que você se informa sobre tendências, assim, tipo, nossa, agora tá usando, porque tá, hoje em dia é descolado você usar vestido longo, mais feminino com tênis, né, o tênis dá uma quebrada e fica super descolado, mas só quem tem informação de moda é que consegue saber isso e ter segurança de usar, porque você já viu ali, você sabe, não, é descolado, eu quero fazer, eu quero, né, usar isso também. Sim. Onde que você se informa, assim? Eu gosto muito de pesquisar, né, na internet, eu sigo também algumas blogueiras, né, e que mostram looks, né, e que mostram que hoje em dia o tênis tá muito em alta, né, e que já deveria estar há muito tempo, porque a nossa coluna agradece, um bom salto é muito bonito, mas eu acho que pro dia a dia é muito, a gente, é cansativo, né, assim, então, eu acho que o tênis hoje ele entra em qualquer produção, né, e tem aquele, tem vários tipos de tênis que estão na moda, né, e isso é muito legal. E aí eu vou me informando assim, através das blogueiras, mas eu acho que mesmo vendo na televisão, assim, você tem que ver o que cabe no teu estilo, assim, sabe, porque não adianta eu ver lá e tal tênis com tal roupa fica legal e eu colocar e falar, nossa, em mim não dá, né, então eu acho que tem a ver com estilo, assim, tem a ver também com que você curte o que você se sente bem, né, porque eu acho que é isso, a ideia é que a gente use coisas que nos façam sentir bem, né, então eu acho que por isso até a gente fala do plus size, né, porque a gente quer usar a roupa que seja jovial, que seja, né, que tenha a nossa pegada, mas ao mesmo tempo a gente quer se sentir confortável também, não ficar lá com uma roupa G que aperta muito e que você não fica confortável, né. E hoje em dia quando você sai pra comprar roupa, você sente que, você consegue achar com facilidade as roupas que te agradam, assim? Olha, é, não é com facilidade, não é com facilidade não, você tem que andar muito, eu já tenho algumas marcas que eu gosto, né, então assim, eu já sei que aquela marca vende o meu tamanho e que vende o tipo de roupa que eu gosto. Então, aí você fica meio que naquelas marcas só, você não diversifica, não procura muito mais coisa, porque você acaba não achando, né, mas eu acho que tem muito a melhorar ainda, né, mas agora já existem marcas que fazem roupas no meu estilo, assim. E até um tempo atrás... Eu acho que, eu acho que isso faz o quê? Uns 5 anos que eu consigo encontrar as roupas que eu me sinto bem, né, e não ficar usando roupas que talvez eu não me sentisse tão bem, mas que, ah, eu vou comprar porque não tem outra coisa, sabe, eu preciso comprar um vestido de casamento, eu vou comprar esse porque eu não achei outro. Então eu pensava assim antes, né. 5 anos atrás, mas hoje em dia você já sente que... Sim, hoje não, hoje eu consigo comprar o que eu realmente quero, não é tão fácil, mas existe a possibilidade, sim, sim. E assim, você lembra assim de cabeça alguma coisa que... Um tipo de roupa, né, alguma coisa que você tem vontade de comprar e que você não achou ainda ou você achou com muita dificuldade, assim, ou alguma peça ou algum, sabe, assim, que você falou, poxa, queria vestir isso e você, assim, achou com muita dificuldade ou nem chegou a achar ainda, sabe? Nossa, eu acho que assim, é... Os decotes mesmo, assim, foi com muita dificuldade. Uhum. Eu comprei o meu primeiro decote num réveillon, né, uma blusinha que na verdade não era pra usar decotada, era pra transpassar. Uhum. E aí eu amarrei na frente e deixei com decotão profundo, né, do jeito que eu gosto. E... Ok. Depois dessa blusa, eu saí pra procurar outras blusas, outras coisas que tivessem esse decote, né. E eu não achava. E aí eu falava, gente, mas é algo que me veste tão bem, como que faz, né. Eu cheguei a levar a blusa pra minha cidade, né, que eu sou de Minas. Eu cheguei a levar a blusa pra minha costureira pra ver se eu fazia blusas iguais àquela. Pra eu ter a blusa. É, pra eu não ter que usar a mesma blusa sempre, porque eu ficava mudando saia, mudava a pantalona, mudava as outras opções e colocava a mesma blusa branca, decotada. Uhum. E aí, hoje, eu consigo até achar, né, mas foram alguns anos que eu fiquei aí sem conseguir encontrar. Hoje, na verdade, é tendência, né. Sim. Essa coisa de amarrar aqui na frente, que foi o que eu fiz naquela época, não era tanta tendência, né. Tanto que, quando eu cheguei, as pessoas, nossa, que tamanho de decote, meu Deus. Uhum. E hoje, a tendência é você ver todo mundo usando. Sim. Então, eu acho que essa coisa do decote foi muito difícil, assim, de encontrar, né. Uhum. Mas calça jeans também é uma coisa que eu, na verdade, eu não tenho nenhuma calça jeans. Acredite, se quiser. A Ana falou de calça jeans também, né. Olha, calça jeans, gente, é uma coisa muito difícil, porque assim, ela é muito padronizada, né. Uhum. O que fica bom pra mim na cintura, fica muito largo na perna, muito largo no bumbum. Uhum. E aí, você tem que mandar pra costureira pra arrumar e não fica perfeito. Sim. Então, assim, eu prefiro não ter, eu não tenho calça jeans. Uhum. Mas você já... Gostaria de ter, mas eu não tenho. Uhum. 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 Então, o problema é mais assim, a cintura serve, mas o resto fica muito... Sim, porque é padronizado, né, é um tamanho assim, ó. Sim. Então, tipo assim, vamos supor, o meu tamanho é aquele tamanho gigante que tudo é gigante, né. E não... Ai, é... Porque assim, não é feito pra cada tipo de corpo, sabe. Sim, sim. Porque a gente tem o corpo pera, a gente tem o outro tipo de corpo, tem oval, tem, né, vários tipos de... Tem formatos. Vários formatos de corpo, que assim, uma calça jeans sem lycra, por exemplo, não atende. É. Atende a um tipo. Sim. Porque aí a cinturinha, principalmente agora na moda da cintura fina, a cintura são assim e o... Aí não te entra. Aí você compra um tamanho muito maior, aí fica tudo largo. Então, assim, eu acho a calça jeans difícil porque ela não se adapta ao corpo, né. Então, assim, outros tipos de calça eu uso, né. Eu tenho preferência pela calça legging, eu gosto de pantalona, mas a calça jeans eu tenho muita dificuldade. Eu não me sinto confortável com a calça jeans. Então, assim, eu já tive, comprei, usei e eu não me senti confortável porque ela não é... Não tava vestindo bem. Não tava vestindo bem. É, não tava vestindo bem. Então, eu tenho muita dificuldade, então... Mesmo quando você procurou calça jeans com elastano? Mesmo assim. Mesmo assim. Que, de repente, tava boa na perna, não valia, mas a cintura tava lá. Talvez, com elastano, é... Principalmente skinny, né. Que é a que eu mais gosto. Sim. É... Eu tenho a panturrilha grossa e aí, quando não entro na panturrilha, eu tenho que comprar maior e aí, tipo, fica tudo largo. É muito grande. Então... Isso, gente, da panturrilha, pra vocês verem que é o que eu falo também. É... Mulheres de plus e mulheres magras, você tem vários tipos de corpo dentro das magras e dentro da plus. Sim, exatamente. É o que ela tá falando. Você tem o formato pera, você tem o triângulo, não sei... Né? Tem todos aqueles tipos, né? Mulher que tem ombro largo e não tem cintura, né? É tudo. E aí, ela dando o exemplo da panturrilha, eu sou magrinha, mas eu tenho panturrilha grande. E eu tenho essa coisa com calça também. É difícil. É muito difícil. E bota também, eu tenho muita dificuldade de conseguir comprar a bota de cano, porque não fecha a bota da panturrilha, pra vocês terem ideia. Eu a bota, eu até consegui porque eu comprei uma bota que era de couro na frente e atrás ela era de elastano, eu acho, e aí ficou bem legal. Aham. Mas assim, é isso que você falou, né? Eu tenho amigas que são muito magras e que tem a parte de baixo grande, né? Com coxa grossa e com muito quadril, com muito bumbum e que também tem essa dificuldade, né? Sim. Porque eu acho que pra todo tipo de mulher é difícil, né? Porque o que que acontece? Eles vão lá, fazem um corte e aí você tem que ficar procurando pra ver um corte que se adeque ao seu corpo, assim. Mas eu acho que a calça jeans é... É campeã, né? Eu tava pensando assim, o que eu não consegui? Porque normalmente eu sempre vou e acabo conseguindo comprar, sabe? Mas a calça jeans realmente é uma dificuldade. E deixa muito a desejar. É bem difícil, bem difícil. E é bonito, né? É. Eu adoraria, porque é casual. Você coloca uma calça jeans com uma blusinha e você tá bem vestida, né? Dá pra você... Você consegue fazer várias combinações com ela, né? Exatamente. E aí você pode colocar um tênis ou um salto e aí você muda totalmente, né? Mas infelizmente eu não consigo calça jeans. Gente, quem faz calça jeans, né? Fiquem... E aí o que você falou também, ah, são dificuldades que todas as mulheres, todos os tipos de mulher têm. Só que o que eu vejo que é a grande desvantagem das mulheres de plus é que não tem a variedade que as magras têm, né? Porque é muito mais restrito, assim. Elas têm muito menos lojas pra ir procurar e tentar acertar o estilo e o tamanho delas, né? É. Quando você vai numa loja, por exemplo, de varejo... De varejo? Não. Aquelas lojas grandes que tem vários tipos... É. Tem vários tipos de roupas, tal. Você vê lá, a calça do 36 ao 42 tem uma variação gigantesca, né? Aí você vai ver do 42 pra frente e tem três opções, né? Então eu acho que é um pouco isso mesmo, assim, né? É bem mais restrito, as opções são bem menores e muitas vezes as opções também não são nada... Bonita, né? É... Atuais, assim. Nada... Porque assim, eles colocam lá e não vendeu e aí fica lá, né? E coloca depois de novo e de novo e de novo. É como se a gente tivesse esquecida e aí surge uma nova tendência e a gente tá lá ainda com aquelas mesmas calças na arara. Eu acho que é um pouco isso, assim, que eu percebo. É isso. A Ana também falou que ela sente isso, que falta... Parece que... Ela falou de cor também. É sempre as mesmas cores. Preto... É... Tipo, branco. Branco ela não acha, né? É sempre cor escura, né? Porque cor escura dá a impressão de que a gente tá mais magra, né? E é isso, mas a gente não quer poder ser mais magra. A gente quer estar aqui de amarelo, linda, né? Ou de camisa branca. Ou de blusa branca, exato. E a gente não quer só ficar no preto. Já foi o tempo do preto. É, né? E você, Nath, você consegue... Você se considera consumista? Você faz compras com frequência? Olha, eu já fui mais. Eu acho que antes, como eu não conseguia comprar o que eu queria exatamente, eu ficava naquelas de... Ai, vou comprar isso aqui porque eu não achei. Depois vou comprar aquilo ali porque eu não achei. E assim, né? Eu ia comprando, comprando, comprando. Compulsivamente, né? Até. Hoje, eu acho que como eu já consigo comprar o que eu realmente quero, eu compro com menos frequência. Porém, eu compro as coisas que me agradam, né? Mas eu tenho um guarda-roupa lotado de roupa. Assim, eu gosto de comprar. Então, é uma coisa que me faz bem. Sair, comprar uma roupa nova e atualizar, né? E comprar algumas coisas que me deixam bonita. Eu gosto de comprar. É porque eu e a Nath, a gente conversou um pouquinho antes, né? De começarmos a gravação. E aí, a gente caiu naquele assunto do empoderamento também. Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que ajuda as mulheres também. Porque é o que você falou. Antigamente, você era consumista. Sim. Mas eu acho que era uma coisa assim, meio até de frustração. Nossa, eu não consegui. Vou comprar essa e eu vou dar pra gente entrar nessa. Ou, né? Vai aquela coisa assim, meio de frustração mesmo. Exato. E hoje em dia, com todo esse apoio que vem tendo, não só com relação ao corpo, mas relação a cabelo. Relação a tudo, né? Sim, sim. Da gente se aceitar como a gente é. Exato. Seja com cabelo crespo ou com cabelo liso. Seja alta, magra, né? Mais gordinha, cor da pele, tudo. Sim, sim. Exato. Eu acho que começa a trabalhar um pouco mais a nossa autoconfiança pra gente fazer escolhas melhores. E se não for o que a gente gosta, não vou comprar e pronto. Exato. Eu acho que essa questão do empoderamento é verídica, assim, né? Porque o que acontece? Uma vez que você se ama como você é, você vai fazer escolhas melhores, né? E você não vai ficar frustrada com as suas escolhas. Sim. E aí é um pouco isso, assim. E com esse progresso em relação a tudo. A cabelo, a corpo, a cor de pele, né? Porque é isso. A gente mora num país com diversidades culturais, assim, enormes, né? No sul do Brasil é cheio de gente branca, do olho azul, roirinha. Exato. Do nordeste, negros e, né? Sim, eu tô falando aqui agora como oriental, né? Eu vim... A minha família é descendente de italiano, mas tem pessoas negras, enfim. A gente é uma mistura de raças, né? Uma mistura cultural. Então, assim, cada um tem a sua beleza. Eu acho que é isso que a gente precisa entender pra gente poder ficar tranquila em relação a gente, né? Eu acho que demorou muito pra acontecer isso comigo, né? Eu acho que eu passei 30 anos da minha vida aí querendo ser outra pessoa, né? Porque eu precisava ser magra, porque eu precisava me enquadrar. E hoje, eu olho pra mim... Lógico, não vou falar... Ai, ninguém olha no espelho e fala, ai, sou perfeita. Sim, sempre tem alguma coisinha que a gente gostaria de melhorar. Mas hoje eu olho e eu vejo uma mulher maravilhosa. Um mulherão, como você mesmo disse, né? Um mulherão que, assim... Independente da altura, do tamanho que eu visto ou do meu peso, uma mulher bonita, né? Uma mulher bonita e que tem pontos a se valorizar. Sim. E eu acho que é isso que é o importante, né? Quando a gente encontra esses pontos. Sim. Porque a gente fica naquela luta constante do que usar e aí começa a comprar muito porque você compra roupa de todo tipo porque você não sabe o que te valoriza, né? Hoje eu sei o que me valoriza. E eu acho que talvez esse empoderamento, inclusive, de usar o decotão, né? Que, por exemplo, na minha cidade eu coloco o decotão as pessoas ficam me olhando com cara de tipo que isso, meu Deus, né? Na minha família, minha mãe mesmo já chegou a falar assim filha, não coloca esse decote aqui porque as pessoas não vão entender, né? Só que assim, é uma coisa que me valoriza e o empoderamento faz com que eu não tenha medo de me mostrar como eu sou, né? E eu acho que é isso. Aceitar como você é e se mostrar como você é sem ficar aí se escondendo atrás das coisas. E levando muito em conta só o que os outros vão pensar da gente, né? Porque eu acho que é isso, amor próprio, né? Eu acho que falta isso nas pessoas, né? Principalmente as pessoas que estão fora do padrão, né? E que se acham fora do padrão. Nath, assim, pra marcas que você comentou, tem algumas marcas que eu já sei que tem as peças do estilo que eu gosto, do tamanho que me serve, né? E no geral, assim, como é que você acha que essa comunicação de marketing porque hoje em dia tá muito forte, né? Ah, Instagram, não sei o que, então... E aí tem muitas marcas que focam, de repente, né, de maquiagem na beleza negra. Eles estão segmentando e estão diversificando mais. Como é que você sente, como é que você percebeu esse marketing pras consumidoras plus? Você sente que tá sendo bem feito esse marketing? Ou você vê a sua cabeça alguma coisa positiva ou alguma coisa negativa em relação de marketing dessas marcas pra tentar aproximar, né, chamar os clientes, né, mostrar? Vejo pela televisão, né, muito dessas campanhas hoje em dia de marketing até de produtos de beleza, né? Estão mostrando aí todo tipo de beleza, né? E no Instagram eu vejo muito, as lojas hoje em dia postam muito no Stories, né? Então elas postam as novidades que chegam, colocam a que numeração tem, né? E aí eu acho que isso vai fazendo com que eu fique sabendo das novidades e vá até a loja. Consegue visualizar... Sim, mas eu acho que... Eu não vi ainda muito propaganda de loja mesmo, de roupa, na televisão com mulheres plus size. Ainda acho que tá carente disso, assim. Mas já estamos chegando lá. Eu acho que sim, sim. Eu acho que a gente vê aí umas propagandas que são muito legais, né? Que até falam um pouco disso, sabe? Da gente não se rotular, né? Que a gente não é um rótulo, né? Eu não sou... Somos padronizados, né? Eu sou Natália, eu não sou a gordinha alta, né? Isso, bem isso. Exato, assim. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Ah, legal. Ô Nat, então pra gente finalizar, você gostaria de mandar algum recado pra esses donos de marca que desenvolvem coleções pensando nas mulheres de plus size? Se você pudesse, assim, sei lá, imagina que você tá na frente de um e que você poderia dar uma sugestão ou dar um recado, né, pra ele. O que que você falaria pra esse dono? Nós também gostamos de moda. A gente também gosta de se arrumar, gosta de sair bonita e gosta de estar na moda. Então, assim, não adianta fazer uma roupa plus size que vista uma mulher de 60 anos. Que isso não vai deixar a gente feliz, né? A gente precisa de roupas que nos agradem nas diferentes idades, né? Vai ter menina de 17 anos que vai querer usar um shortinho curto. Vai ter uma mulher que vai gostar de usar um decote. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a moda tá aí e é pra todos, né? Não dá pra gente deixar a moda só pra quem é magro. A gente também quer poder fazer parte disso. Legal. Nath, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo com a Nath. Eu acho que realmente serve pra abrir um pouco, né, o olhar, abrir um pouco a cabeça, pensar fora da caixa e, assim, eu fiquei muito feliz dela ter aceitado o convite, da Ana ter aceitado o convite, porque realmente, assim, são consumidoras, não sou eu, Suzy, que trabalho com moda já há muito tempo, mas que eu tô falando do que as consumidoras plus querem e muita gente olha e fala, tá, mas você não é plus, você não sabe o que é realmente, né? Então, eu trouxe pessoas da vida real, mulheres reais que gostam de se arrumar, que enfrentam ali no dia a dia dificuldade de achar roupa que sirva e que deixe ela confiante, deixa ela bonita. Exato. E elas estão falando pra você, né, que trabalha com esse mercado plus size, que é isso, falta diversidade, falta vocês terem coragem de colocar mais moda na coleção de vocês, né? Exato. De pensar no público das mulheres mais jovens, porque não são só mulheres de idade que precisam de tamanhos maiores, né? Então, pensem nisso e deixem aqui nos comentários se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, porque aí eu passo pra Nath também, se for pra ela, né, ela vai responder. E eu vou deixar no final do vídeo também, você tem Insta, né? Tenho, tenho. Vou deixar o Insta da Nath, né, pra, de repente, se alguém quiser conhecer um pouco melhor, conversar com ela, vou deixar os contatos dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.